E dinheiro parece que não é mesmo problema na Câmara Municipal de Cuiabá. Um projeto de lei pretende aumentar o salário dos procuradores do Poder Legislativo para R$ 26 mil. E o reajuste já começaria a ser aplicado a partir do próximo ano. Além do aumento salarial, os procuradores também terão direito a uma verba indenizatória e demais valores adicionais e outros auxílios que já são pagos a outros servidores. E para preencher os cargos, não será preciso fazer concurso. Além de criar o Colégio de Procuradores, a estrutura vai contar com uma corrigedoria, mais quatro subprocuradorias e uma equipe de assessoramento que será preenchida por indicação. Ou seja, via de regra, nesses casos, um dos principais requisitos é ser amigo do rei. O que chama a atenção é que há pouco tempo a Câmara Municipal de Cuiabá teve que demitir quase 500 funcionários porque não tinha como pagar os salários. Na semana passada, aprovou a criação do 13º salário para os 25 vereadores. Criando gastos e mais gastos, despesa em cima de despesa, a impressão que fica é de que por lá não existe crise. E tudo isso contribui para aumentar ainda mais aquela imagem desgastada de falta de compromisso com a sociedade. Existem algumas exceções, mas o que mais se critica em relação à maioria dos vereadores é que eles deixam de cumprir a missão mais importante que lhes foi confiada, que é a de defender os interesses do cidadão. Mas parece que isso não é assim tão importante. Infelizmente, essa é a triste realidade.